Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sra. Presidente, deputada Célia Jordão, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 64ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 21 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Com a palavra, o nobre deputado Luiz Paulo, V. Exª dispõe dos 10 minutos regimentais. Sra. Presidente, deputada Célia Jordão, Sras. e Srs. Deputados que nos assistem de forma remota, Sras. e Srs. telespectadores da TV Alerja, Sra. intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sra. Presidente, primeiro, uma breve notícia. Sabe bem, V. Exª, que a Assembleia Legislativa está ultimando o relatório final da CPI intitulada dos TREMS, que apura a baixíssima qualidade dos serviços ofertados pela supervia, aquele que usa o trem como seu transporte, principalmente a população da Zona Oeste e da Baixada Fluminense. Essa CPI é presidida pela deputada Lucinha e tem como relator o deputado Valdeque Carneiro. E eu, deputado Marta Rocha, deputada enfermeira Rejane, entre outros, somos membros dessa CPI. E hoje, o jornalista Edmilson Ávila, noticizou no RJTV, o seguinte, que ele teve com exclusividade acesso a um documento de um acordo que o governo do Estado já teria feito. com a supervia para que os serviços tenham continuidade. Na última reunião da CPI, a gente discutiu profundamente essa hipótese. O acordo, segundo o jornalista Edmilson Ávila, prevê o Estado fazer um ressarcimento à supervia de 251 milhões de reais. A justificativa para esse ressarcimento é por conta do início da pandemia, que trouxe muita restrição ao movimento de passageiros, diminuindo consideravelmente, e, por via de consequência, teria trazido o desequilíbrio econômico financeiro, visto que a supervia está em recuperação judicial. Segundo o jornalista Edmilson Ávila, estes recursos serão aplicados nos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2022, em manutenção do sistema. Entende-se aí, segundo o jornalista, como manutenção do sistema, a instalação de cabos subterrâneos para diminuir o roubo de cabos, a construção de 1.200 metros de muros de fechamentos da via permanente, a manutenção de estações e a colocação de veículo ferroviário para patrulhamento da via e retirada de bolsões de lama. Afirma ainda que, neste acordo, a tarifa do ano de 2022 vai seguir sem aumento, que isso já estava decidido, até no âmbito da própria CPI. Porém, quando chegar a dezembro de 2022, assiná-lo, jornalista, haverá um novo tempo, um novo termo de acordo para uma nova tarifa em 2023. E, naquele momento, poderá ser discutido o ressarcimento em relação aos ajustes tarifários. Esta foi a notícia. Eu, hoje, vou entrar em contato com a presidente da CPI, deputada Lucinha, e solicitar que a mesma requeira ao governo do Estado se realmente houve a assinatura desse documento, e tendo havido, e nada me faz crer que não tenha acontecido, que seja enviado cópia do mesmo. Aliás, a deputada está me telefonando nesse justo momento, mas vou acabar aqui a minha locução e retorno para ela. Este é o primeiro ponto. E consumir apenas quatro minutos. Me restam outros seis. Como sabe também, porém, vossa excelência, deputada Célia Jordão, na quinta-feira, eu, deputada Marta Rocha, e deputado Valdeck, apresentamos um projeto de decreto legislativo que vai tomar o número 71 de 2022 e que será publicado pela Assembleia Legislativa pela Presidência no dia de amanhã, que visa assustar os efeitos do decreto 47978, de 22, que alterou a estrutura e as competências da CEPERG. E o que estamos pretendendo é exatamente sustar os efeitos do decreto 47978, de março de 22. E, de uma forma breve, senhora presidente, a senhora tem acompanhado que a CEPERG hoje é o foco principal de um mar de irregularidades. A cada dia, a gente surpreende com uma diferente. Hoje mesmo, já saíram diversas. O que vai sair amanhã, a gente nem sabe. E, por via de consequência, a CEPERG começou a expandir a sua prestação de serviços, de contratação de terceiros por temporada determinada, a partir do segundo semestre de 21. Mas estava fazendo isso sem respaldo legal, porque a CEPERG passou a ser uma central de contratação temporária de mão de obra. tirando e agredindo a legislação sobre essa matéria. Porque quem contrata a mão de obra temporária, senhora presidente, é o órgão que precisa e não um terceiro que tem um termo de cooperação. E vinha fazendo isso fora das suas atribuições. Aí o governador, em março deste ano, editou esse decreto 47978, de 22, dando essas atribuições à CEPERG. E é um decreto irregular. Para isso ser assustado, a melhor coisa que tem que se fazer é acabar com esse decreto. E a CEPERG voltar a ser, a ter, as suas competências originárias, que estavam definidas no decreto 42.298, de 2010, que foi revogado pelo 47978, de 22. Veja aqui. Durante 12 anos, a CEPERG funcionou de uma forma regular, consoante as suas atribuições. Segundo semestre, de 21 para cá, começou a se expandir fazendo termos de cooperação. E, a partir de março, com o manto de legalidade, aí, mesmo, usando a linguagem popular, estourou a boca do balão. é só a gente verificar o total empenhado pela CEPERG em 21 e o total empenhado pela CEPERG em 22, mesmo antes do exercício de 22 terminar. Porque, enquanto isso não ocorrer, senhora presidente, o governo vai passar a ter todos os dias que responder por isso. É um... Eu confesso, eu confesso, e, seguramente, a senhora também, que já tem experiência em administração pública, já foi secretária, viu algo similar. A senhora foi secretária da Educação. Tem déficit de professores. Esse déficit já se acentua. O concurso público que a senhora quis promover por algum motivo está paralisado. Então, há uma legislação que lhe permite fazer uma contratação temporária, imaginemos, por 12 meses, até vir a ser o concurso público, com uma... uma escolha prévia por algum meio licitatório de concurso, por algum meio de concurso, de quem serão esses professores. Tem que ter alguma forma de seleção para esse concurso, para que tenha a total transparência. O que acontece hoje na CPR? Ela vai fazendo termos de cooperação com as diversas secretarias e ela faz essa seleção. E, pelas sucessivas matérias, essa seleção não cumpre o que a gente chama a seleção legal da contratação de mão de obra temporária e agindo também de forma não republicana. Então, queria, mais uma vez, noticiar que esta providência também foi tomada, porque esse estágio de descontrole total, com perda de recursos públicos, no momento, já é eleitoral, porque, a partir de terça-feira, formalmente, dia 16, começam as campanhas eleitorais, é inaceitável, senhora presidente. Muito obrigado. Eu acho que cumpri aqui o meu tempo. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a presente sessão, retornando novamente às 15 horas.